Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Marina Calegaro, que está no seu primeiro mandato. Vereadora, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. E hoje estamos aqui no estúdio da TV Câmara para falar um pouco mais do seu mandato e nesses primeiros seis meses de mandato. Tudo bem, até é um orgulho estar aqui novamente, conversando com a comunidade santamariense, falando um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quando entrei aqui, lembrei que há aproximadamente seis meses nós estávamos conversando do início dessa legislatura, do que tínhamos de ideia, quais eram os objetivos do nosso mandato. E hoje já temos aí meio ano de trabalho, trabalho muito intenso, que eu estou muito feliz com a condução deste mandato, com a condução aqui da casa, dos demais parlamentares também. A gente precisa trabalhar unidos e unidas, né? Então, é muito importante a gente estar expondo aqui, neste momento, um pouco do nosso trabalho para a comunidade santamariense. É recorrente a gente escutar de vereadores e de outras pessoas que têm alguma relação funcional com a Câmara de Vereadores, que essa legislatura tem se diferenciado de algumas outras pelo ritmo de trabalho. A gente tem várias comissões especiais funcionando, várias reuniões públicas acontecendo. Queria que a senhora fizesse, brevemente, na sua opinião, como é que a senhora avalia o seu mandato, essa legislatura, também esses primeiros seis meses de um governo que foi reconduzido, o prefeito Jorge Poço Bom foi reeleito. Como a senhora avalia todo esse processo aí? Aqui a gente tem que destacar que ainda a gente vive um momento pandêmico, né? Que, por mais que nós gostaríamos de algumas ações serem mais intensificadas, nós temos a questão da pandemia, que ainda nos dá um certo limite, né? Porque a gente precisa resguardar as pessoas no que se fala de saúde, né? E a gente tem cobrado muito a questão da vacinação do poder público e também orientando as pessoas a se vacinar e tomar as medidas preventivas. Mas, mesmo assim, a gente tem trabalhado muito, né? Num diálogo muito intenso com a comunidade, com a sociedade, com as mulheres e com os homens. Por quê? Porque é preciso que a gente ouça as pessoas antes da gente propor aqui. A gente precisa ouvir a sociedade, o clamor deles e estar presente, né? Por isso que a gente tem aí o gabinete perto de você, quando eu falo, é para que a gente possa escutar as pessoas e possa, sim, propor sugestões, ideias que sejam, vão de encontro com a sociedade. Eu vejo que é uma legislatura que tem um trabalho intenso, né? Nós estamos no período de recesso, mas não estamos deixando de estar atuando, de estar trabalhando. E aqui digo todos os vereadores e as vereadoras, independente de pauta e de elogia política que existe, cada um dentro das suas pautas, mas todo mundo está se dedicando e cumprindo com aquilo que se comprometeu com a sociedade santamariense. A sociedade clamava por uma mudança de seus representantes e eu vejo que isso tem se confirmado aqui. Tem se confirmado. E uma das questões muito importantes é a intensa fiscalização do poder executivo da cidade. Poder executivo, a gente fala do prefeito municipal, dos seus secretários, do vice-prefeito e não só uma fiscalização, proposições, sugestões que são importantes para que a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva. Eu mesmo tenho feito um diálogo permanente com a prefeitura municipal, trazendo sugestões e ideias que possam construir a nossa cidade e ir de encontro com a sociedade. Então é isso que nós estamos aqui fazendo. Então eu vejo que é uma legislatura extremamente proativa que trabalha e que tenta construir junto com o executivo e enquanto mandato também. Todas as nossas propostas, a gente apresenta uma proposta, mas apresenta a viabilidade dela. Não é nada que seja inviável de se executar e fiscalizando sempre, que é esse o papel do legislador e da legisladora. Muitas vezes as pessoas acham erroneamente, às vezes por falta de um desconhecimento, por falta de um conhecimento, que o vereador tem que arrumar a rua tal, a iluminação. O papel do vereador é produzir leis, fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o orçamento, tentar melhorar o orçamento, proporcionar o debate do orçamento, mas quem executa é o poder executivo. Vereadora, entrando agora nas suas proposições, a senhora até esse primeiro semestre protocolou três projetos de lei. O primeiro deles, acho que foi o único, se eu não estou enganado, que foi aprovado no início do ano, foi o projeto Janeiro Lilás, que dá visibilidade à comunidade trans. Queria saber da senhora o que esse projeto impacta e já impactou, se já conseguiu impactar, mas o que ele impacta em políticas públicas para essa camada da sociedade, muitas vezes discriminada e que fica à margem. Além da questão, né, Matheus, da visibilidade trans para mulheres e para homens, a gente trabalha muito a pauta LGBT, né? E, inclusive, eu estou fazendo parte de um projeto de extensão da Universidade Federal, que é com base no projeto de lei da vereadora Lucy, que foi vetado aqui na casa, vetado pelo prefeito, e também, né, passou aqui na casa esse veto, que é o projeto de diversidade na escola, né? A gente está fazendo um projeto de extensão junto com o professor Benhur, junto com a própria vereadora Lucy. E a questão da visibilidade trans, nós já trazemos essa visibilidade no nosso gabinete. A gente tem uma mulher trans que está trabalhando conosco e isso também demonstra que essas pessoas que muitas vezes são excluídas pela sociedade, elas têm que ocupar esses espaços e elas têm condições de ocupar esses espaços, porque muitas vezes a sociedade entende que elas não têm. Então, tanto homens trans e, principalmente, as mulheres trans que sofrem muita discriminação, elas hoje ocupam lugares nessa casa. Não só no meu gabinete, mas no gabinete da vereadora Lucy, do vereador Rudes, e a gente tem muito orgulho e essa lei é alusiva a todo esse movimento que se criou aqui na casa. Então, eu acho que ela já teve um significado muito grande, por essas razões que eu estou te colocando aqui. E, certamente, outras mulheres trans se sentem, e homens também, se sentem mais à vontade no momento que vão buscar o caminho para buscar o emprego, para buscar o seu reconhecimento junto da sociedade. E, além disso, nós criamos também no nosso gabinete uma estrutura para auxiliar eles na alteração de nome e gênero. A gente dá toda a orientação de como buscar isso, de quais os documentos precisam. Então, já cinco mulheres já trocaram de nome que nós auxiliamos. Isso tem um significado muito grande para elas, quando elas vão lá, pegam a sua certidão de nascimento e veem que o seu nome, que era social, agora está na sua certidão de nascimento e a troca também de gênero. Então, são passos que a gente vem dando, a fiscalização também do ambulatório trans, a gente vem acompanhando, que são fundamentais para a sociedade santamariense e são políticas de inclusão, que é isso que a gente espera. Vereadora, o janeiro, o seu projeto de lei, ele estipula no janeiro, lilás, no mês de janeiro, que seja feito debates, palestras, temáticas. Já tem alguma coisa prevista para esse próximo janeiro? Vai ser em parceria com o Poder Executivo e Legislativo? Seu mandato já está pensando em alguma coisa? Como é que está essa questão para o próximo janeiro? Já estamos pensando, sim, com base em todo esse trabalho que a gente vem fazendo, com esse grupo também, com esse projeto de extensão da universidade. A gente quer aí trazer esse tema para o debate da Casa Legislativa, junto com o Poder Executivo, para que a gente possa, enfim, a partir desse diálogo com a sociedade, a gente possa desenvolver uma política pública efetiva, como eu sempre digo, eu gosto muito dessa palavra, né, efetividade, para a comunidade trans, né, para que eles possam, enfim, ter acesso às políticas públicas do nosso município, orientação, porque a orientação é muito cara às vezes, né, por isso que a gente tem ajudado aí eles nessa troca do nome. Mas tem outras coisas que a gente precisa evoluir. O próprio Ambulatório Trans, que eu vejo que teve uma importante ação de constituir ele, mas a funcionabilidade dele precisa ser mais efetiva, né. Vereadora, em tramitação, a senhora tem mais duas matérias, né, que não chegaram ao plenário ainda para serem avaliadas, né, pelos parlamentares. Um desses projetos estabelece as diretrizes de prevenção e combate à violência contra as mulheres e meninas, né, no âmbito de instituições de ensino do município de Santa Maria. Que diretrizes são essas, né? Gostaria que a senhora explicasse para o telespectador que nós acompanhe um pouco mais dessa matéria. Nós vivemos hoje uma cultura ainda extremamente machista, né, no âmbito da sociedade. E a gente precisa trabalhar isso lá na escola, trabalhar a questão das... Já tem hoje duas leis aqui, que são... Uma lei, na verdade, que trata, no âmbito da escola, da lei Maria da Penha e lei do feminicídio. Mas a violência contra a mulher não é só retratada através da lei Maria da Penha e da lei do feminicídio. Ela é muito mais ampla. Às vezes o bullying, às vezes a mulher naquela condição que a sociedade impõe que ela tem que ser, né? E muitas vezes ela sofre discriminação, sofre bullying. Às vezes até tem evasão escolar por essa razão, né? Então a gente tem que trabalhar a violência contra a mulher em todos os sentidos. E a ideia da lei é que a gente possa incluir no currículo escolar esse tema da violência contra as mulheres e trabalhar com meninos também, né? Porque esse trabalho tem que ser em conjunto. Para que a gente mude essa cultura lá na educação. É a partir da educação que nós vamos mudar essa cultura que existe e essas diferenças entre meninas e meninos, homens e mulheres. E vejo que tem uma... a legislação inclusive já existe em Porto Alegre. Tramita também na Assembleia Legislativa. A deputada Sofia Cavedon, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que propôs essa lei no âmbito municipal e agora discute ela a nível de Estado. E aqui em Santa Maria a gente trouxe dentro desse contexto. E com a participação de fóruns, de ONGs, da sociedade civil também inserida. Através de palestras nas escolas, né? Que possam trazer esse contexto para dentro da escola e nós desmistificar essa cultura. Porque é só a partir da educação também que nós vamos conseguir mudar esse cenário de violência contra as mulheres, de tantos feminicídios que ainda existem, né? Ontem mesmo na cidade de São Gabriel, salvo engano, teve uma senhora que foi vítima de feminicídio, uma mulher já idosa, o marido matou ela porque não aceitava separação. E isso é recorrente, né? Nós estamos toda hora tratando desse tema. Até porque a gente instituiu aqui na casa, né? A Procuradoria Especial da Mulher, que a gente acho que vai falar um pouco aqui também. Então, é muito recorrente. Ontem mesmo eu participava da Semana Acadêmica Feminista, né? Do Direito, da UFSM, que tratou sobre a questão da violência doméstica. Eu estava como debatedora. Então, esse tema é muito recorrente ainda na sociedade. As mulheres vivem ainda em situação de violência, violência física, violência moral, psicológica. São uma série de violências que nós precisamos combater, né? E a partir da escola, eu tenho certeza que a gente vai conseguir combater esse tipo de violência. Vereadora, a senhora é uma parlamentar que se dedica, né? Se debruça bastante sobre essa temática, né? Das pautas feministas, das questões de gênero, né? A gente nota que isso tem uma importância na ordem do dia do seu mandato muito grande, né? Queria saber se a senhora, de alguma forma, pode nos responder uma pergunta, né? Que eu acho que não é tão simples de responder. Mas por que a sociedade, na sua visão, dá tanta importância para o gênero, para o sexo, né? E em vez de valorizar outras questões, né? E valorizar o ser humano como ser humano, independente de ser homem ou mulher, ou opção sexual. Por que tamanha, digamos assim, obsessão por essa questão, né? Eu acho que são padrões, né? Que se criam nessa sociedade, né? Padrões culturais, como eu falei, que acho que a gente pode combater eles através de uma educação indiferenciada. Para que a gente possa, enfim, diminuir essas diferenças. Eu não digo que é uma tarefa fácil. Não é. Só o fato de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema, já faz com que a sociedade mude os seus conceitos. E eu vejo aqui na casa, né? Que talvez nunca se falou tanto até, tanto desse tema da questão das mulheres, da questão de gênero, né? Dessa discriminação que existe. E isso acaba fortalecendo outros parlamentares que já falavam, né? Então, a gente procura diminuir toda essa discriminação que existe, essas desigualdades que eu vejo que existem. Mas é por... Eu vejo que é muito uma questão de padrões culturais que a sociedade impõe. Mas que a gente tem tentado tratar para minimizar e para diminuir todas essas diferenças. É isso que a gente quer. A gente quer chegar um dia aqui e não precisar mais falar dessas diferenças. Não precisar mais falar de violência contra a mulher. Mas, por enquanto, a gente precisa falar. Enquanto existir, nós vamos continuar falando. Viradora, dando sequência, né? Eu acho que dialoga muito com o projeto anterior que nós falávamos também. É um outro projeto seu que está em tramitação, que dispõe sobre o acompanhamento psicológico de mulheres vítimas de violência. Como a senhora falava, né? É recorrente, a gente vê isso no noticiário aqui em Santa Maria, né? Várias situações de feminicídio e mulheres vítimas de violência das mais diversas idades, mulheres trans, né? Há cerca de um ano, um ano e pouco, nós tivemos, no final de 2019, acho que início de 2020, quatro ou cinco mulheres trans assassinadas, vítimas de homicídio, né? Em Santa Maria e região. É importante ter esse acompanhamento psicológico, o quanto isso impacta, né? Para que essa mulher, que foi vítima de violência, consiga, né, reestabelecer a sua vida, digamos, de uma forma normal ou mais próximo da normalidade do que era antes. É muito fundamental ter o acompanhamento psicológico, ter o acompanhamento de uma assistente social. Esse projeto, na verdade, ele caminha, mas a nossa luta em Santa Maria, inclusive agora, a gente apresentou no PPA uma alteração, né? Para que se destine parte do orçamento para a criação de um centro de referência para as mulheres. Esse centro de referência, nós aí, junto com o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com o próprio Poder Executivo, nós estamos debatendo ele. E eu tenho muita expectativa e esperança, né? A gente tem que usar esse verbo, esperançar, que vai sair do papel. O Executivo, inclusive, tem debatido, nos chamou enquanto instituição, eu enquanto procuradora e vereadora, por conta da Procuradoria Especial da Mulher, né? Para que a gente possa ter esse centro de referência. Esse centro de referência, Matheus, vai ampliar esse serviço, inclusive, que nós estamos propondo aí. Não só através de psicólogos, como assistente social, como também a assistência jurídica dessas mulheres. Então, esse centro de referência é muito fundamental para a cidade de Santa Maria. Tem outros municípios que já tem, como Canoas tem, funciona muito bem. É um espaço de acolhimento e trabalha junto com a rede de atendimento para essas mulheres. Que é, hoje nós temos a delegacia da mulher, nós temos a vara de violência doméstica, mas nós não queremos que a porta de entrada para essas mulheres que sofrem violência seja a delegacia da mulher. Tem que ser o centro de referência para as mulheres, que elas já vão receber todo esse aporte de psicólogos, assistente social, assessoria jurídica, que vai ser fundamental para elas aí, e com certeza dando um resguardo muito grande para as mulheres vítimas de violência. Vereadora, então a senhora já mencionou a questão da Procuradoria da Mulher. Recentemente foi, digamos assim, instalada a Procuradoria da Mulher aqui no Parlamento Municipal de Santa Maria, uma iniciativa da senhora, junto à mesa diretora. Eu queria saber da senhora, por que a importância do Parlamento Municipal de Santa Maria ter uma Procuradoria da Mulher, como outros municípios também já têm? Qual é a importância disso para a sociedade e para as mulheres? Hoje eu tenho mais certeza da importância pela procura das mulheres até a Câmara de Vereadores e Vereadoras e a procura na Procuradoria Especial da Mulher. As mulheres têm nos procurado. Tanto as mulheres que sofrem violência, e a violência não precisa ser só no âmbito doméstico, em todos os sentidos, como também pela ausência das políticas públicas do nosso município. Porque a gente, é essa função nossa, enquanto parlamentar, apontar as ausências do poder público. Então elas têm nos procurado nesse sentido e hoje eu tenho mais certeza da necessidade desta Procuradoria. e tenho muita felicidade de ela ter se efetivado já nesse primeiro semestre. Nós propusemos ela lá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É muito simbólico isso. É um dia de luta para nós mulheres, não é um dia de comemoração. É um dia de luta. E a gente propôs e foi acatada pelos 21 parlamentares aqui da casa, pela mesa diretora, aqui desejar, agradeço ao presidente, Coronel Vargas, que nos auxiliou na construção desta Procuradoria, que atende aí as mulheres em mais diversos, em mais diversos sentidos, né? Como eu te falei. Inclusive, pessoas acadêmicas da universidade já nos procuraram por questões de problemas lá dentro. Então isso é muito importante. A Procuradoria pode e deve virar uma referência no nosso município. E como a gente estava falando antes de iniciar, são poucos municípios no Brasil que tem. A gente já foi procurada, inclusive, pela Câmara de Deputadas, né? Para tratar do tema, para que eles possam demonstrar como que funciona lá. Para que a gente possa buscar essas experiências. E acho que a gente está trabalhando muito. E eu estou muito feliz com o resultado da Procuradoria. Porque no momento que as mulheres nos procuram, é que a Procuradoria está sendo divulgada e precisa deste serviço no município. É mais um serviço institucional, né? A gente tem que deixar claro aqui que a gente está desenvolvendo. E eu estou muito feliz com o resultado que ela está tendo. Miradora, para o telespectador e para a telespectadora, né? Que nos acompanha. Posso entender qual vai ser a função da Procuradoria, né? Por exemplo, uma mulher vítima de violência ou que tem alguma denúncia para fazer. Como é que a Procuradoria vai atuar nessas situações especificamente? Ela vai procurar a Câmara de Vereadores e Vereadoras. Ela tem esse canal com a Câmara, né? A gente ainda está estruturando algumas questões. A gente vai ter uma sala especial para atender. Já está, já tem essa sala, né? Então, as mulheres vão nos procurar. A gente quer também estabelecer um canal através do WhatsApp. Um WhatsApp institucional para que elas possam também entrar em contato via WhatsApp. Mas, por enquanto, elas estão vindo aqui, estão ligando para o telefone aqui da Câmara, agendando um horário conosco para que elas possam falar das suas questões, dos seus problemas. São mulheres que sofrem violência, né? Elas podem nos procurar para ter o acolhimento. E a gente vai recebê-las e direcionar para os serviços que hoje existem, né? Hoje, o município tem um serviço, o Espaço Bem-me-Care, que atende no âmbito psicológico e de assistência social. Hoje, tem um serviço que é recente, que até poucas mulheres conhecem, que a gente está encaminhando para lá. Tem a Delegacia da Mulher, tem a Vara de Violência Doméstica. Então, tem os serviços hoje que a gente pode direcioná-las, né? E, dependendo de cada circunstância, né? Se é a ausência do poder público em algum aspecto, na questão da saúde, na questão do CRAS para encaminhamento de Bolsa Família, que estou citando exemplos, essa mulher pode vir até nós, que a gente vai tentar encaminhá-la para esse serviço, se ela está tendo alguma dificuldade, que a gente já passou aqui na Procuradoria por certas dificuldades nos serviços do município, e a gente tenta auxiliá-la, né? Então, não é só no âmbito da violência, é também na parte de necessidade do poder público, né? Para encaminhar para algum serviço que ela não está tendo assistência, e a gente tenta buscar que essa mulher tenha assistência digna, né? Que ela merece, para que possa ser atendido o seu pedido. E possa acessar os serviços municipais disponíveis. Vereadora, a senhora falou que a sala da Procuradoria está sendo organizada, né? E a gente conversava, antes do início do programa, a senhora tem uma proposta que essa sala seja denominada de Isadora Viana, né? É uma homenagem, né? A Isadora, né? Que faleceu em 2018, né? Queria que a senhora falasse um pouco mais dessa homenagem. A senhora também fez uma moção, né? Juntamente com mais duas vereadoras, a vereadora Lucia e a vereadora Maria Rita, né? Pedindo justiça, né? Para esse caso da Isadora, né? Sim, esse caso que, na verdade, não aconteceu aqui em Santa Maria, mas envolveu pessoas aqui da cidade, né? Tanto a vítima, que é a Isadora, quanto o autor. Eles são daqui da cidade de Santa Maria. A gente sabe da dificuldade que hoje tem nesse processo e a gente pediu justiça, porque o processo tem que ter mais celeridade. Ele precisa ir para o tribunal do júri. E a gente pediu, fez essa moção que subscreveram as outras duas vereadoras e foi aprovado aqui pela casa. Inclusive, já foi encaminhado para o Tribunal de Justiça da comarca de Santa Catarina, né? E a gente gostaria que essa sala, e já propusemos, né? Que levasse o nome da Isadora, que é uma mulher que sofreu feminicídio e que merece a nossa homenagem, para que outras mulheres não sejam vítimas de feminicídio, né? Acho que seria muito justa essa homenagem para a Isadora. Inclusive, a família dela já aceitou, né? Já deu anuência para que possamos construir o nome da Isadora Viana e que leve aí na sala que vai atender as mulheres vítimas de violência. Vereadora, um outro tema que a senhora tem se dedicado muito desde o início do seu mandato é com relação à renda básica, né? De cidadania e renda básica emergencial, né? Para auxiliar as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento, né? Que é um momento de pandemia, né? Onde a gente vive uma crise brutal sanitária e também uma crise brutal econômica, né? O país vive, enfim, né? Como é que estão essas tratativas? É um projeto de sugestão, né? Porque envolve recursos do município, então não pode ser um projeto de lei, mas é um projeto de sugestão que a senhora fez e encaminhou para o Poder Executivo. Como é que está a tramitação para realmente se efetivar essa renda básica? Essa é uma das pautas, assim, também prioritárias, né? Do nosso mandato, a criação de um programa de renda básica emergencial e também no futuro uma renda básica permanente. Porque a gente sabe ainda da necessidade das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no nosso município. É muito drástica a situação das pessoas, né? E nós propusemos um projeto de sugestão lá em fevereiro, no final de fevereiro. Esse projeto vem encaminhando com um diálogo permanente com o Poder Executivo, com o Prefeito Municipal. E nós apresentamos uma sugestão também para a implementação, utilizando-se do orçamento desta Casa Legislativa. Porque muitas vezes, e já vem acontecendo reiteradamente nos últimos quatro anos, da Câmara não utilizar todo o seu orçamento. E por ser uma situação de pandemia, num momento tão difícil, a Casa se mostrar para a sociedade na intenção de ajudar o Poder Executivo a construir essa renda básica, né? Então, a nossa ideia era que um pouco mais de 5 milhões fossem do orçamento da Casa destinados para essa construção desse programa. E nós atenderíamos aí 9 mil famílias que estão cadastradas no Cade Único com três parcelas de 200 reais. Então, são as famílias em maior vulnerabilidade social do município. Eu vejo que o projeto tem tido uma adesão dos demais parlamentares. Todos concordam com essa utilização do orçamento. Tanto é que a gente fez um documento e entregou para o Presidente da Casa para que também dê segurança jurídica para ele e um aval de todos, né? E está sendo feito estudos, tanto aqui da Casa, quanto do Executivo Municipal, para que a gente possa implementar. Então, eu tenho certeza que agora, no segundo semestre, esse projeto Sugestão vai virar uma realidade e vai atender as famílias que mais precisam no município de Santa Maria. Vereadora, infelizmente, né? Somos limitados pelo tempo. Poderíamos ficar tratando e conversando sobre outras questões. Mais uma vez, gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? E vir falar um pouco mais do seu mandato, das suas ações, né? Que a senhora vem desenvolvendo até esse primeiro semestre de 2021. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Utilizar esse espaço, dizer para a comunidade que o nosso gabinete está sempre à disposição. É o gabinete perto de você. A gente tem ido com todas as cautelas necessárias até as comunidades. Porque a gente sabe da dificuldade das pessoas de estarem aqui. A gente precisa, enquanto parlamentar, estar perto das pessoas, por isso que a gente tem o gabinete perto de você, para que a gente possa atendê-las, ver as necessidades de cada comunidade, de cada localidade da cidade, para que a gente possa ver as demandas e encaminhar, fiscalizar, que é esse o dever dos vereadores e das vereadoras da cidade. Então, o nosso gabinete está à disposição através dos nossos telefones, através das redes sociais, né? O nosso telefone é 3220-7246. Nosso WhatsApp é 9969-13015. E as nossas redes sociais, Marina Calegar, também estão abertas para a comunidade Santa Mariense nos procurar. E o gabinete é o 02. Está certo. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no seu mandato e sucesso a todos os mandatos dos parlamentares. Gostaríamos de agradecer a você, também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Fique ligado à nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. Até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho